Olá, Paz de Jesus, esteja com todos, domingo, dia 16 de outubro, a liturgia deste final de semana vai nos falar sobre a perseverança, perseverar na oração, perseverar na fé. A passagem de hoje está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto, e Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, no tempo de Jesus, as viúvas eram desprezadas. E aqui nos narra de uma viúva que tinha uma causa para ser julgada e ela pedia a um juiz, um juiz aqui que vai nos trazer com um juiz injusto, para julgar a causa dela. O juiz se recusava e essa mulher ia em todos os julgamentos, por quê? Os julgamentos aconteciam normalmente em praças públicas, as pessoas tinham acesso aos julgamentos que aconteciam. Mas o juiz, como era injusto, ele dava preferência para julgar a causa dos poderosos, que muitas vezes ele recebia favores por isso, alguns agrados por isso. Mas essa mulher, todo julgamento, ela ia lá e insistia com esse juiz. Até que chega um determinado momento que ele falou, olha, não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa mulher já está me aborrecendo, eu vou julgar a causa dela, senão não vou ter paz, não vou ter sossego. E aí Jesus vai dizer, olha, se esse juiz injusto julgou a causa dessa mulher pela insistência dela, quanto mais Deus, que ao contrário desse juiz, Deus é o justo juiz, quanto mais Deus fará justiça àqueles que clamam por ele dia e noite sem cessar. Irmãos, o que nos traz isso? Perseverar na oração. O problema qual é? Hoje nós vivemos num mundo imediatista, num mundo do delivery, do iFood, que tudo é na hora, e nós queremos também que Deus age conforme a nossa vontade, na hora que nós acreditamos que é a hora. O que a palavra vem nos trazer hoje? Nós devemos perseverar na oração, acreditando que Deus olha por aqueles que dia e noite clamam por ele, e Deus trabalha na vida de todos aqueles que oram, que rogam por ele. Nós não devemos querer apressar a nossa graça, é rezar e deixar que Deus trabalhe na nossa causa. E aí, irmãos, vai finalizar assim, mas quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar na segunda volta de Cristo, quando Jesus ainda vai encontrar a fé sobre a terra, e aqui nós temos que fazer uma reflexão dentro de nós, nós vamos cada vez mais viver um combate espiritual, nós vamos ser combatentes na fé, nós devemos resistir. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5, 8, vai dizendo, Vosso adversário, o demônio anda ao redor de vós, como um leão que ruge buscando a quem devorar, resisti-lhe fortes na fé. É a fé que vai nos fazer perseverar. E quando nós defendemos a nossa fé, quando nós expressamos a nossa fé, o inferno se levanta contra nós. Nós vamos ser combatidos, nós vamos ser atacados, mas que nós possamos perseverar no amor do Senhor, e principalmente, orando por aqueles que nos atacam, por aqueles que, de alguma forma, nos caluniam, nos fazem mal, tentam nos prejudicar. Porque é isso que Jesus pede para nós, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Orar, orai, pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, pelos que vos fazem mal, aí a vossa recompensa será grande no reino dos céus. Porque, irmãos, Efésios 6, 12, nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, mas contra os principados e potestados, contra os príncipes desse mundo terebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, não devemos entrar em confronto com as pessoas. Nosso único inimigo é um ser espiritual, é o mal. As pessoas nós devemos amar e rezar por elas. Então, que possamos, diante dessa liturgia, desse final de semana, ser perseverantes na oração, diante daquilo que nós necessitamos, da graça que nós necessitamos, mas também perseverar em rezar por todas as pessoas, principalmente por aqueles que, de alguma forma, nos fazem mal na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Orar, perseverar, e a graça de Deus vai nos alcançar. Um santo e abençoado domingo a você, uma semana abençoada a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.